Sim, dona Miss Pinelli, a senhora falou pra gente que ele tá um pouco... A senhora percebe que ele tá agravando mais um pouco o comportamento dele, né? Tá, agravando. Aliás, ele não tá indo mais com, por causa da doença. E eu não sei mais o que que eu faço, porque... Não sei se é o remédio, ainda não procurei também de encostar ele, né, pra apresentar. Aí, é isso, inclusive. O que que a senhora percebeu de diferente nele, assim, de uns tempos pra cá? Porque eu também percebi algumas alterações. Isso. O que que a senhora percebeu, assim, de diferente? Assim, eu percebi, assim, a diferença dele que eu percebi, assim, dizer, como ele perdeu 100% já da memória, como o doutor já falou, né? Aí eu percebi isso também, que ele perdeu... Ele está tendo perda de memória? Claro, ele está tendo perda de memória. Por isso que eu fiz algumas perguntas pra ele, perguntas fáceis de algumas coisas que a gente já viveu e ele teve dificuldade pra falar. Eu acho estranho. Dificuldade. Então, uns dias pra cá, como você viu, você foi lá em casa. Quando você ia, até que ainda tinha mais coisa de falar. Agora não. Agora ele está um pouco mais ali... Mais difícil. E aí a senhora fez uma consulta recente com ele? Fez. Eu ainda não fui levar os exames pro doutor. Ah, pro doutor avaliar, né? Agora, quando eu sei, a partir de segunda-feira, eu vou levar pro doutor avaliar os exames e vou marcar uma consulta com o doutor João Carlos de novo. Aí, a primeira consulta dele que virou da cabeça, que foi virada a ser da ele, não foi parada. Agora, essa daí, eu não sei se é parada ou não. Qualquer coisa, só avisa a gente aí. Tá bom. Então, ele vai pedir outro exame da cabeça, como é lá perto do 11, que ele cega a criança quando está muito alterado, né? Aham. Aí, bota os aparelhos na cabeça e no coração. Entendi. E, baseado nos exames, eu acho que o Matheus vai ter direito a algum benefício, algum tipo de auxílio financeiro junto ao governo, por conta disso. E aí, nós estamos também aqui à disposição, tá certo? Tá. Porque se ele passar a receber algum benefício, já ajuda muito nos cuidados que a senhora... Já ajuda muito. Porque ele depende de remédio. Todo mês tem que estar comprando. Todo mês tem que estar comprando remédio. Então... Esse mês eu já comprei. Isso. Então, assim, a senhora também não pode trabalhar fora, porque deixa uma criança nessas condições. Isso. Porque, como assim, eu posso vir fazer uma faxina, quando eu sigo me chamada, eu estou disposto a fazer uma faxina. Pra quê? É pra não faltar as coisas pra indicar. Pra quem quer comer só negócio de fruta ou você tem... É pra quem quer comer só de fruta ou você tem que comer só de fruta ou você tem que comer só de fruta ou você tem que comer. O que é isso?